Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer mais esse ponto bem diferente. Fica muito bonito com relevo aqui na parte da frente da nossa peça. Fica muito bonito mesmo para nós trabalharmos qualquer peça aqui no tricô. Podemos fazer blusas, podemos fazer mantas, podemos trabalhar até mesmo uma capa de almofada, cachecóis, meias, enfim. Uma diversidade enorme de trabalhos incríveis com esse ponto. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse ponto ele é múltiplo de nove mais um, ou seja, nós vamos fazer de nove em nove pontos iniciais na agulha. Nove mais nove, mais nove, mais nove, até atingir aqui a largura da nossa peça. Depois adicionamos mais um ponto para começarmos então a primeira carreira. E para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo vinte e oito pontos na agulha, sendo vinte e sete pontos múltiplo de nove, mais um ponto ficando com vinte e oito no total. Depois de colocar todos os pontos na agulha, inicialmente, nós vamos fazer uma carreira de preparação para o nosso ponto. Tirando o primeiro deles sem trabalhar, nós vamos fazer todos os outros em ponto meia. Chegando no final da nossa carreira, o último ponto nós fazemos em ponto tricô. Agora, a primeira carreira do nosso ponto, nós vamos trabalhar tirando o primeiro deles sem fazer. Agora, com o fio aqui por cima, nós vamos pegar o próximo ponto, vamos trabalhar um ponto tricô. Sem tirar da agulha, nós vamos voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto tricô no mesmo espaço. Agora, tiramos da agulha, dessa forma. O próximo ponto, nós vamos repetir. Vamos fazer ponto tricô, voltamos no mesmo lugar e fazemos mais um ponto, dessa forma, ficando com uma laçada aqui. E assim, nós vamos seguir repetindo por toda a carreira. Vamos fazer isso em todos os pontos. O último ponto da carreira, nós vamos fazer em ponto tricô. A segunda carreira do nosso ponto, nós vamos tirar o primeiro deles sem trabalhar. E agora, nós vamos soltar dois pontos dessa forma. Apenas tirando essa laçada deles, né? E agora, nós vamos pegar aqui por trás, esse ponto, soltando o outro, nós vamos trançar eles na agulha dessa forma. E agora, trabalhamos em ponto meia. Deixando os pontos trançados. Agora, nós vamos pegar os próximos dois pontos, soltando as laçadas, deixando eles alongados. E agora, nós vamos pegar aqui por frente, esse primeiro ponto, soltando o de trás. Nós vamos trabalhar os dois também em ponto meia. Mas, reparem que agora, nós ficamos com outro desenho. Esse ponto, nós tiramos, começamos tirando lá por trás. E esse aqui, nós começamos tirando por frente. Então, ele ficou aqui na frente do trabalho, tá? Então, com esse desenho, um para um lado e o outro para o outro lado. E assim, nós vamos intercalar por toda a carreira. Então, vamos soltar os dois próximos pontos. Vamos pegar aqui por trás e vamos trançar esses pontos trabalhando em ponto meia. Vamos tirar os dois próximos pontos e agora, vamos trançar aqui pela frente. E olhem como está ficando o desenho inicial. Vamos repetir mais uma vez, pegando aqui por trás. E agora, nós vamos trabalhar o trançado aqui pela frente. E olhem que bonito que vai ficando o desenho. repetimos assim até o final. O último ponto, fazemos em ponto tricô. E assim, ficou a nossa carreira. Na terceira carreira, nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. E agora, vamos repetir exatamente o que fizemos na primeira carreira. Vamos pegar um ponto e trabalhar dois pontos em ponto tricô no mesmo lugar. Vamos repetir assim até o final da carreira. Na quarta carreira, nós vamos repetir exatamente o que fizemos na segunda carreira, apenas mudando a posição dos pontos. Então, nesta carreira aqui, que foi a segunda carreira, nós começamos trançando, pegando aqui pelo ponto de trás. Então, aqui, nós vamos começar trançando. Então, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. Vamos desmanchar aqui, essa laçada a mais que nós fizemos de dois pontos. Nesta carreira, nós começamos aqui por trás. E agora, nesta carreira aqui, nós vamos começar pela frente, pra nós deixarmos um desenho bem bacana aqui no nosso trabalho. E vamos fazer os dois pontos em ponto meia. Reparem que aqui, nós temos o trançado pra esse lado, e aqui, nós vamos ter o trançado pra esse lado. Agora, nós tiramos os próximos dois pontos e vamos trançar pegando aqui por trás. O próximo, nós vamos trançar pegando pela frente do nosso trabalho. E nós vamos ficando com esse desenho, tá? Bem bacana aqui na parte de baixo do ponto. Então, nós seguimos repetindo assim até o final. Então, finalizando esta carreira, nós ficamos com esse desenho inicial. Agora, a quinta carreira, nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. O próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto meia. E agora, vamos fazer dois pontos em ponto tricô. A sequência dessa carreira vai ser assim. Dois pontos em ponto meia e dois pontos em ponto tricô. Dois pontos em ponto meia e dois pontos em ponto tricô. Repetimos assim até o final. Chegando no final da nossa carreira, nós fizemos aqui dois pontos em ponto meia. O penúltimo ponto, nós trabalhamos em ponto tricô. E o último ponto, também em ponto tricô. Ficando dessa forma aqui a nossa carreira. Na sexta carreira do nosso ponto, nós vamos fazer como o ponto se apresenta. Tirando o primeiro sem trabalhar, temos aqui um ponto meia. Então, nós trabalhamos ponto meia. Onde temos ponto tricô, nós vamos trabalhar ponto tricô. Onde temos ponto meia, trabalhamos ponto meia. Para quem não sabe identificar o ponto meia e o ponto tricô. O ponto meia, nós temos essa trancinha. E o ponto tricô, nós temos essa onda em cima aqui do ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar repetindo dessa forma até o final. Agora, a sétima e a oitava carreira vão ser a repetição do que fizemos nessas duas aqui. Vamos ficar com quatro carreiras iguais a essas duas, tá? Fazendo aqui como o ponto se apresenta. Então, trabalhamos sempre olhando a carreira de baixo. Então, fazemos esta carreira em mais uma carreira, tá? Pra ficarmos com quatro carreiras aqui iguais, dessa forma aqui, repetindo o ponto de base. Fiz aqui, então, todas as carreiras, tá? Dessa parte aqui de cima. Nós temos uma carreira, duas, três, quatro carreiras iguais. E aí, temos aqui embaixo essas quatro carreiras onde fizemos esse trabalhar. Então, esse ponto, ele vai ser sempre feito pela repetição dessas oito carreiras. Então, finalizamos a oitava carreira, vamos voltar pra carreira número um. E na carreira número um, nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. E todos os outros, nós vamos fazendo aqui essas duas laçadas no mesmo lugar. Nesses pontos que se apresentam em ponto meia, vocês podem trabalhar dessa forma, pegando aqui por baixo ou pegando aqui por cima também vai dar certo, tá? Eu prefiro fazer dessa forma pra facilitar pra mim. Mas, vocês podem trabalhar da forma que ficar melhor pra vocês. A partir daqui, repetimos a carreira número dois. Começando, tirando aqui o ponto por trás primeiro, né? Depois, repetimos a carreira número três. E na carreira número quatro, nós começamos tirando aqui o primeiro trançado, né? Pela frente, tá bom? Então, repetimos assim a segunda carreira, terceira, quarta, até a oitava carreira. Depois, voltamos pra carreira número um novamente. E nessa amostra maior, nós conseguimos visualizar bem essas repetições. Olhem que lindo que fica o detalhe do nosso ponto. Podemos utilizar qualquer tipo de lã ou até mesmo barbantes pra trabalharmos esse ponto. Fica muito bonito com esse detalhe aqui, né? Todo em X aqui, trançado. Do outro lado, nós temos esse desenho aqui, que também fica um desenho muito bonito. Nós podemos utilizar a peça desse lado também, se nós desejarmos. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!